Solgade 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 Eleger 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 Sujeito 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 Lógico 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 Extensão 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 Ativo 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 Conveniente 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 Cintura Conjunto 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 Diligente 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 Soldado Soldado Eleger Eleger Sujeito Sujeito Lógico Lógico Extensão Extensão Ativo Ativo Coveniente Coveniente Cintura Cintura Conjunto Conjunto Diligente 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 Cumprimentar 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 Lidar, 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 dividir, 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 dividir. Superar, 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 superar. Bom, bom, bom. Cliente. 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 Superfície. Picante. 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 Renda. 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 Cumprimentar. Cumprimentar. Lidar. Lidar. Dividir. Dividir. Superar. Superar. Polo. Polo. Cliente Cliente Roubar Roubar Superfície Superfície Picante Renda Guerra 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 Emprestar 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 Mensagem 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 Figura 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 Ponte 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 Skopu 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 Próprio 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 Dentro 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 Soma 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 Silêncio 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 Guerra Guerra Emprestar Emprestar Mensagem Mensagem Figura Figura Ponte Ponte Escopo 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 Próprio Próprio Dentro Dentro Soma 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 Silêncio Silêncio Terrível 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 Departamento 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 Momento 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 Folha 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Sei 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 Sem Aplique 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 Campanha 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 Calma 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 Reforma 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 Terrível Terrível Departamento Departamento Momento Momento Folha Folha Que vale a pena? Que vale a pena? Saia 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 Aplique Aplique Campanha Campanha Calma 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 Reforma 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 Ladrao 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 Luta 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 Concentrave 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 Diretor 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 Aposta 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 Aventura 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 Envergonhado Sabedoria Empregado Empregar 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 Tarefa 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 Lábra-o Lábra-o Luta Luta Concentrado Concentrado Diretor Diretor Aposta Aposta Aventura Aventura Envergonhado Envergonhado Sabedoria Sabedoria Empregar Empregar Tarefa 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 Amarbo 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 Disposto 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 Contudo 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 Função 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 Falta 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 Reduzir 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 Abençoe 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 Deveria 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 Relatório 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 Dor 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 Amarbo Amarbo Disposto Disposto Contudo Contudo Função Função Falta Falta Reduzir Reduzir Abençoe Abençoe Deveria Deveria Relatório 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 Dor Dor Preferir 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 Segui segue segue estrangeiro-me 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 Compra, 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 compra. Desperdício, 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 desperdício. Maneira Talento Possivelmente 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 Nomear 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 Estrutura 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 Preferir Preferir Segue Segue Estrangeiro Estrangeiro Compra Compra Desperdício 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 Maneira 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 Talento 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 Possivelmente 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 Nomear 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 Estrutura 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 Destruir 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 Pena Pena Vizinho 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 Realizar 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 Névoa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Assindo 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 Período Período Destruir-se 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 Bravo Bravo Estranho 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 Pena 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 Vizinho 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 Realizar 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 Névoa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Assindo 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 Faculdade 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 Queimar 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 Justo 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 Humano 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 Uniform 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 Examinar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Nota 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 Evitas 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 Maravilha 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 Faculdade Faculdade Queimar 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 Justo Justo Humano Humano Uniform 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 Exame 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 Evitar Maravilha Maravilha Nem 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 Pia 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 Clima 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 Dúzia 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 Mueva 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 Insistir 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 Falhou 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 Desapontado 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 Voar 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 Nem Nem Pia Pia Clima Dúzia Dúzia Moeda Moeda Ao longo Ao longo Insistir Insistir Falhou Falhou Desapontado 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 Voar Voar Caminho 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 Diário 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 Buraco 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 Romance 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 Ferro 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 Preguiçoso 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 Tender 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 Inferno 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 Idiota 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 Águia 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 Cemiño Cemiño Diário Diário Buraco Buraco Romance Romance Ferro 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 Preguiçoso Preguiçoso Tender Tender Inferno 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 Idiota 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 Águia 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 Péle 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 Vista 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 Piloto 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 Permitires 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 Ataque 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 fio 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 grampu 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 empla 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 necessário 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 grau 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 Pelo Pelo Vista Vista Piloto Permitir Permitir Ataque Ataque Fio Fio Grampo Grampo Ampla Ampla Necessário Necessário Grau Grau Sobrinha 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 Ninho 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 Nenhum Nenhum Marinha 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 Pertencer 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 Aldeia 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 Segredo 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 Mastigar Tribunal 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 Culpa 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 Sobrinha Sobrinha Nenhum 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 Marinha 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 Pertencer 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 Aldeia Aldeia Segredo 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 Mastigar 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 Tribunal Tribunal Culpa 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 pista cronograma 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 acontecer 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 massivo 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 lá 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 fêmea 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 músculo 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 coragem 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 Todo Pista Cronograma Certo Acontecer Acontecer Massivo Massivo Lá Lá Fêmea Fêmea Músculo Músculo Coragem Coragem Jurar 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 Ângulo 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 Criou 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 Depósito Negar 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 Subir 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 Reparar 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 Forma 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 Sinto-as 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 Jurar 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 Ângulo Ângulo Especialmente 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 Criou 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 Propósito Propósito Negar 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 Subir 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 Reparar 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 Forma 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 Simples 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 Maconha 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 Alarme Alarme Mas Alarme 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 Diário 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 Trás 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 Truque Truque Circa 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 Conquistar 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 Rabo 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 Molhado 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 Rapido Rápido 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 Maconha Maconha Alarme Alarme Diário Diário Remédio Remédio Truque Truque Circa Circa Conquistar 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 RÁPIDO ENTRAR CLARO CLARO COMO UM OURO DIFICILMENTE 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 TRILHO 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 MEDIO 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 TUÊNC 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 Nível 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 Comparar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Entrar Entrar Claro Claro Comumoro Comumoro Dificilmente 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 Trilho 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 Médio 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 Doença 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 Nível 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 Comparar Comparar Assim sendo Assim sendo Assim sendo Março 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 Poema Poema Perigo 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 Transmissão 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 Limora 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 Antepassado 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 Acidente 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 Palácio 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 Estante 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 Decidir 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 Março Março Poema Poema Perigo Perigo Transmissão Transmissão Limora Limora Antepassado Antepassado Acidente 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 Palácio Palácio Estante Estante Decidir 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 Frente 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 Cibonete Cibonetes Sibonetes Cibonetes Congelar Congelar Obedecer Paciente Peça 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 Projeto 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 Costa 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 Fumaça 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 Melhores 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 Frente Frente Cibonete Cibonete Congelar Congelar Obedecer Obedecer Paciente Paciente Peça Peça Projeto Projeto Costa Costa Fumaça 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 Melhores Melhores Focum Fumaça Fork 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 Favor Educar 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 Exportar 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 Difundido 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 Explicar 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 Compor 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 Prisão 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 Tenir 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 Padronizar 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 Fóco 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 Favor Educar Educar Exportar Exportar Difundido Explicar Explicar Compor Compor Prisão Prisão Tenir Tenir Padronizar Padronizar Unha 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 Trovão 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 Solitário 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 Olavo 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 Arma 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 Sociedade 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 Garganta 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 Nação 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 Excelente 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 competir 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 unha unha trovão solitário 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 olavo olavo arma arma sociedade sociedade garganta garganta nação nação excelente excelente competir competir univá 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 semelhante excitar 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 Arian 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 Mordida 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 Ruvista 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 Louco 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 Admitem 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 Selvagem 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 Tubarão 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 Unidade Unidade Semelhante Semelhante Excitar Excitar Área Área Mordida Mordida Revista Revista Louco 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 Admitem 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 Selvagem Selvagem Tubarão 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 De várias De várias De várias De várias De várias Instante 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 Teto 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 A principal A principal A principal A principal Exercício 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 Marca 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 Impressionar 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 Impricionar tal 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 expressar 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 deslizar 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 de várias de várias instantes instante teto teto a principal a principal exercício 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 marca 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 impressionar impressionar tal 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 expressar 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 deslizar 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 o taxa 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 mas o c está Machucar 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 Contra 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 Evento 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 Carreira 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 Carvão 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 Universidade 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 Exibição 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 Lançar 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 Tosse 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 Taxa Machucar Machucar Contra Contra Evento Evento Carreira 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 Carvão Carreira Universidade Universidade Exibição 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 Lançar Lançar Tosse 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 Comércio 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 Vergonha 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 Aumentar 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 Diabo 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 Internacional 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 Bastante 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 Média 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 Cultura 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 Aparecer 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 Inseto 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 Comércio Comércio Vergonha 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 Aumentar 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 Diabo 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 Internacional 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 Bastante Bastante Comércio 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 Inseto, aguentar, 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 aguentar. Ceremonia Culina Língua 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 Personagem 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 Habilidade Habilidade Sentido 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 Agulha 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 Lavandria Orgulho 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 Aguentar Aguentar Cerimônia Cerimônia Colina Colina Língua Língua Personagem Personagem Habilidade Habilidade Sentido Sentido Agulha Agulha Lavandria Lavandria Orgulho Orgulho Dobra 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 Imagina 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 História 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 Crescer 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 Trabalho 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 Costumeiro 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 Perdão 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 Enveja 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 Respiração 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 Operar 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 Dobra Dobra Imagina Imagina História História Crescer Crescer Trabalho Trabalho Costumeiro Costumeiro Perdão Perdão Enveja Enveja Respiração Respiração Operar 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 Temperatura 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 Região 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 Animado 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 Tigela 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 Salto 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Universo 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 Cumprimento 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 Desafio 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 Remover 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 Temperatura Temperatura Região Região Animado 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 Tigela 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 Salto 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 Quadro Armação Quadro Quadro Armação Universo 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 Cumprimento 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 Desafio 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 Ponto 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 Memória 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 Escorregar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Convidado 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 Golpe 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 Difícil 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 Sussurro 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 Lama 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 Durante Durante Ponto Ponto Memória 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 Escorregar 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 O suficiente O suficiente Convidado Convidado Golpe 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 Difícil 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 Sussurro Sussurro Lama 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 Confortável 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 Pelistra 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 Juventude 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 Frase 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 Clipado Kulpado 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 Abaixo 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 Arco 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 Acreditam 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 Inventar Inventar INVENTAR, INVENTAR INDEPENDENTE, 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 INDEPENDENTE CONFORTAVEL CONFORTAVEL PALESTRA PALESTRA JUVENTUDE JUVENTUDE FRASE FRASE CULPADO CULPADO ABBAIXO ABBAIXO ARCO ARCO ACREDITAM 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 INVENTAR 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 INDEPENDENTE 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 RESOLVER RESOLVER FALSO 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 ARREPENDER FUNÇÃO 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 EFONÇÃO IMPORTAM ADVERTIRES 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 PERDA 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 Combustível 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 Promessa 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 Crida 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 Resolver 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 Falso Falso Arrepender Arrepender Função Função Importam Importam Advertir Advertir Perda 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 Combustível 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 Promessa Promessa Creta Querida Querida Perjuízo 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 Graduado 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 sólido 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 tolm 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 dróten 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 descobrir 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 verdade 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 Revisão 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 Vão 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 Evitar 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 Prejuízo Prejuízo Graduado Graduado Sólido Sólido Tor Tor Derrota Derrota Descobrir Descobrir Verdade Verdade Revisão 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 Produzir. 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 Lixo. 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 Já. 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 Joanlieria. 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 Exato. 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 Carpintairo. 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 Casal. 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 Suave. 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 Facto. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Produzir. Produzir. Lixo. Lixo. Já. Já. Joanlieria. Joanlieria. Exato. Exato. Carpintairo. 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 Casal. Casal. Suave. Suave. Fracto. Fracto. Por pouco. Por pouco. Fornecem. 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 Verbeiro. 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 Linha. 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 Osso. 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 Juiz. 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 Entirrar. 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 Juiz. 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 imenso cidadão 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 sombra 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 fornecem 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 berbeiro berbeiro linha linha osso osso juiz juiz enterrar chuveiro 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 imenso imenso cidadão cidadão sombra sombra trigo 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 espalhar 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 jornal 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 corrigir 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 Derramar 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 Torção 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 Stomegon 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 Real 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 Amgrontar 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 Transporte 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 Trigo Trigo Espalhar 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 Jornal Jornal Corrigir Corrigir Derramar 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 Torção Torção Estômago Estômago Real 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 Amgrontar 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 Transporte Transporte As Presa Pressa 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 Empresa 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 Defender 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 Existir 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 Excavação 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 Seguem. 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 Perfeito. 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 Formato. 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 Seguem. 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 Amostra. 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 Pressa. Pressa. Empresa. Empresa. Defender. Defender. Existir. Existir. Excavação. Excavação. Seguem. Seguem. Perfeito. 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 Formato. Formato. Século. Século. Amostra. Amostra. Pol. 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 Asa. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Arrumado. 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 Nós. 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 Repetir. 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 Esforço. 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 Mentira. 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 Carregar 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 Ferver 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 Polo Polo Asa Asa De repente De repente Arrumado Arrumado Nós Nós Repetir Esforço 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 Mentira Mentira Carregar Carregar Ferver Ferver Prata 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 Tvicas 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 Pul Pulmão 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 Funcionários 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 Proveja. 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 Equilibrar. 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 Prêmio. 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 Imagem. 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 Em Voto 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 Em 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 Prata Prata Divicar 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 Pulmão 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 Funcionários Funcionários Proveja Proveja Equilibrar 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 Prémio Prémio Imagem Imagem Voto Voto Em 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 Erro 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 Dorido 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 Multiplicar 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 Desaparecer 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 Cancelar 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 Lacuna 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 Vlibrar 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 Resultado 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 Rocha 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 Montanha 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 Erro Erro Dorido 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 Multiplicar 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 Desaparecer Desaparecer Cancelar 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 Lacuna 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 Vlibrar 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 Resultado 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 Rocha 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 Montanha 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 Experiência 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 Adicionar 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 Surdo 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 Dívida 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 Ramo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Contrast 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 Escalar 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 Tradição 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 Anjo 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 Experiência 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 Adicionar 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 Surdo 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 Dívida Dívida Amo 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 Escalar Tradição Tradição Anjo Anjo Útil 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 Fresco 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 Rota 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Grosseiro 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 Outro 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 Riqueza 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 Desastre 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 Adulto 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 Pálivo 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 Útil Útil Fresco Fresco Rota Rota Lidar com Lidar com Grosseiro Grosseiro Outro Outro Riqueza 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 Desastre 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 Adulto Adulto Pálivo 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 Trancar 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 Desejo Vela 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 Peso 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 Orgulhoso 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 Exame 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 Bahia 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 Vos 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 Envolver Envolver Junte-se 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 Trancar Trancar Desejo Desejo Vela Vela Piso Piso Orgulhoso 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 Exame 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 Bahia Bahia Voz Envolver Envolver Junte-se Junte-se Areia 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 Casar 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 Hábito 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 Descrever 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 Espaço 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 Oferta 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 Qualidade 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 Nativo 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 A não ser que É 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 Libertir 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 Areia Areia Casar Casar Hábito Hábito Descrever Descrever Espaço Espaço Oferta Oferta Qualidade Qualidade Nativo Nativo A não ser que A não ser que A não ser que Livertir Livertir Levantar 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 Prática 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 Provar 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 Forno 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 Pissajairo 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 Conversação 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 Sobrinho 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 Travesseiro 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 Providenciar 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 Seguro 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 Levantar Levantar Prática Prática Provar Provar Forno Forno Pessageiro Pessageiro Conversação Conversação Sobrinho Sobrinho Travesseiro Travesseiro Providenciar Providenciar Seguro 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 Local 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 Aluno 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 Opinião 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 Tampa 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 Porto 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 Conta 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Inimigo 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 Pó 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 Vitória 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 Local 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 Aluno 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 Opinião 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 CONTA CONFIAR EM CONFIAR EM INIMIGO INIMIGO PÓ PÓ VITÓRIA SENIOR 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 CHATIAP 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 VIVO 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 COMUNIDAD 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 EM DOBRO EM DOBRO Em dobro Em dobro Dobrar 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 Menção 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 Auxiliado 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 Cru 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 Experimentares 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 Senior Senior Chateado Chateado Vivo 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 Comunidade Comunidade Em dobro 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 Dobrar 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 Menção Menção Auxiliar Auxiliar Cru Cru Experimentar Comum 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 Altura 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 Apesar 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 Geração 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 Até 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 Sempre 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 Que Sempre Que Borboleta 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 Gerir. Gerir. Sincer. 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 A fronteira. A fronteira. A fronteira. A fronteira. Comum. Comum. Altura. Altura. Apesar. Apesar. Geração. Geração. Até. Até. Sempre que. Sempre que. Borboleta. Borboleta. Gerir. Gerir. Sincere. Sincere. A fronteira. A fronteira. Aconselhar. 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 Ocorrer. 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 Fortuna. 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 União. 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 Confundir. 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 Bombear Personalizadas 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 Violento 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 Mingguen 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 Interesse 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 Aconselhar Aconselhar Ocorrer Ocorrer Fortuna Fortuna União União Confundir Confundir Bombear Bombear Personalizadas 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 Violento 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 Interesse Sotaque 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 Alvo 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 Gesto 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 Cotevelo 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 Causa 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 Cadaia 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 Comunicar 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 Dúvida 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 Cotevelo 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 Partida Partida Sotaque Sotaque Alvo Alvo Gesto Gesto Cotevelo Cotevelo Causa Causa Cadeia Cadeia Comunicar Comunicar Dúvida Dúvida Cultar Cultar Partida Partida Oficial 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 Ainda 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 Pipa 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 Justa 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 Chão. Reunir. 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 Amizade. 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 Negrau. 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 Nervoso. 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 Amplo. 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 Oficial Oficial Ainda Ainda Pipa Pipa Justa Justa Chão Chão Reunir Reunir Amizade Amizade Negrau Nervoso Nervoso Amplo Amplo Calor 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 Empréstimo 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 Presente 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 Perfeito Prefeito 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 Escravo 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 Hospedeiro 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 Indentars 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 Efeito 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 Admirar 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 Perceber 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 Calor 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 Empréstimo Empréstimo Presente 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 Perfeito Perfeito Escravo Escravo Hospedeiro 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 Indentars 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 Efeito 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 Admirar 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 Perceber 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 Algodão Algodão Cossau 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Andorinha 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 Montante 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 Refeição 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 Batalha 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 Alegria 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 Algodão 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 Coção 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 Em vez de Em vez de Em vez de Andorinha 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 Montante 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 Refeição 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 Batalha 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 Diferente 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 Alegria 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 Poder 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 Masculino 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 Concertar Concertar Mês 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 Tesouro 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 Elogio 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 Completo 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 Prens 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 Bate-Papo Charme 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 Leitar Masculino Masculino Consertar Consertar Mês 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 Tesouro 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 Elogio 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 Completo 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 Breve 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 Bate-Papo 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 Charme 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 Comunitar Adiante 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 Celteiro Solteiro Suceder 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 Poluir Poluir Poluir-se Poluir-se Registro 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 Senhores Senhor 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 Considerar 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 Recuperar 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 Resistente 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 Morto 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 Adiante Adiante Solteiro Solteiro Suceder 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 Poluir-se Poluir-se Registro 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 Senhor 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 Considerar Considerar Recuperar Recuperar Resistente Resistente Morto Morto Corredor 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 Junção 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 Romântico 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 A cena com a cabeça 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 Caridade 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 Discutir 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 Desde a Desde a Desde a Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Médico 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 Conduzir 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 Corredor Corredor Junção Junção Romântico Romântico Aceno Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Caridade Caridade Discutir Discutir Desde a Desde a Desde a Pedir emprestado Pedir emprestado Médico 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 Conduzir Além 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 Planeta 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 Adormecido 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 Despertar 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 Azidar 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 Drogue 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 Natureza Ferramenta 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 Vista 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 Perdoar 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 Além Além Planeta Planeta Adormecido Adormecido Despertar Despertar Azidar Azidar Troca Troca Natureza Natureza Ferramenta 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 Lista Lista Perdoar Perdoar Gosto 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 Retorna 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 Herói 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 Cansado 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 Complicado 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 Droga 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 Grosso 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 Batida 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 Proteger 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 Importar 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 Gosto 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 Retorna Retorna Herói Herói Damn Cansado Can Got Hacardo Pomeritt Gosto Complicado Droga Droga Grosso Grosso Batida Batida Proteger Proteger Importar Importar Anunciar 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 Elemento 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 Tímido 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 Variar 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 Vista 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 Superior. Solto. 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 Leve. 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 Propriedade. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Anunciar. Anunciar. Elemento. Elemento. Tímido. 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 Variar. Variar. Vista. Vista. Superior. Superior. Solto. Solto. Leve. 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 Propriedade. Propriedade. Em vez. Em vez. Brilho. 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 Sessão. 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 Dinheiro. 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 Básico. 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 Casamento. 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 Lembrar. 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 Aceitar. 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 Castelo. 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 Complexo. 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 Fundo. 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 Brilho. Brilho. Sessão. Sessão. Dinheiro. Dinheiro. Vásico. Vásico. Casamento. Casamento. Lembrar. Lembrar. Aceitar. Aceitar. Castelo. Castelo. Complexo. Complexo. Fundo. Fundo. O. 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 Especial. 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 Sair. 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 Viagem 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Enganar 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 Redação 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 Pacote 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 Rastrear Restrear 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 Grande 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 Ou Ou Especial Especial Sair Sair Viagem 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 Que diz respeito Que diz respeito Enganar Enganar Redação 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 Pacote 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 Restrear Restrear Grande Grande Documento 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 Líquido Ríquido 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 Atrás 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 Trimestre 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 Índice 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 Seu 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 Salário 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 Concurso 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 Militares 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 Curioso 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 Documento 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 Líquido Líquido Atrás 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 Trimestre 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 Índice Índice seu seu salário salário concurso concurso militares curioso curioso muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno cérebro 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 mente companheiro 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 inferior 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 importante import importante 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 Murciodía 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 Entre 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 Prazo 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 Guarda 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Cérebro Cérebro Mente Mente Companheiro Companheiro Inferior Inferior Importante Importante Murciodía Murciodía Entre 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 Prazo Prazo Guarda 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 Imposto 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 Educavo 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 Escriturário 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 Globo 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 Permanecer 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 Quadra 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 Desenvolve 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 Força 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 Público 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 Surpresa 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 Imposto Imposto Educado 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 Escriturário 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 Globo Globo Permanecer Permanecer Quadra Quadra Desenvolve Desenvolve Força Força Público Público Surpresa Surpresa Chorar 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 Significar 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 Espero 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 Dicionário 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 Ordem 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 Manga 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 Plano 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 Servir 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 Gigante 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 Enquanto 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 Chorar 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 Significar 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 Espero Espero Dicionário 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 Ordem 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 Manga 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 Plano 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 Servir 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 Gigante Gigante Enquanto 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 Secretário Secretário Introduzir 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 Diminuir 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 Classificação 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 Movimento 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 Tentativa Tentativa Elementar 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 Selecionar 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 Honra Preambular 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 Secretário Secretário Introduzir Introduzir Diminuir Diminuir Classificação Classificação Movimento Tentativa Tentativa Elementar Elementar Selecionar Selecionar Honra Honra Preambular Preambular Igual 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 Multidão 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 Parece 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 Relaxar 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 Depender 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 Arma de fogo 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 Colhaita 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 Colheita Cura 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 Respeito 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 Objetivo 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 Igual Igual Multidão Multidão Parece Parece Relaxar Relaxar Depender Depender Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Colheita Colheita Cura 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 Respeito 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 Objetivo 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 Célula 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 Relativo 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 Tarifa 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 Aço 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 Humor 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 Exemplo 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 Tecnologia 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 Preders 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Célula Célula Gramática 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 Relativo 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 Tarifa Tarifa Aço 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 Humor 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 Exemplo 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 Tecnologia Tecnologia Preders 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 Um Negócio Um Negócio Debaixo 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 Custo 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 De fato De fato De fato De fato Caçar 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 Devo 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 Fluxo 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 Orar Relação 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 Reunçar 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 Debaixo Debaixo Custo Custo De fato De fato Caçar Caçar Devo Devo Fluxo Fluxo Sério 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 Orar Orar Relação 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 Sangue 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 Ilha 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 Valor 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 Acordado 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 Exigem 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 Recioso 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 Torre 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 Deserto 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 Borracha 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 Tempestade 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 Sangue 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 Ilha Ilha Valor 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 Acordado 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 Exigem Exigem Recioso 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 Torre 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 Deserto 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 Borracha 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 Tempestade 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 Incentivar Coordinator Contratar 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 Estúpido 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 Limitar 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 Possível 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 Continuar 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 Preço 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 Reis 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 Fábrica 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 Receber 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 Incentivar 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 Contratar 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 Estúpido 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 Limitar Limitar Emocât Possível Potratar Procedida Possível Continuar Possível Rãs, fábrica, fábrica, receber, receber, solta, 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 curso, 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 cebola, 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 lei, 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 comparecer, 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 tendência, tendência, TENDÊNCIA TENDÊNCIA COISA 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 VIVIR 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 GRITAR 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 RESPOSTA 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 SOLTA SOLTA CURSO 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 CEBOLA CEBOLA LEI LEI COMPARECER 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 TENDÊNCIA TENDÊNCIA COISA COISA COMPARECER COISA 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 Consiste 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 Mistério 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 Solo 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 Breve 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 Acho 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 Alvorcer 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 Convite 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 Razão 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 Alma 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 Meio Ambiente 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 Consiste 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 Mistério Mistério Solo Solo Greve Greve Acho Acho Alvorcer Alvorcer Convite Convite Razão Razão Alma Alma Meio Ambiente Meio Ambiente Capítulo 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 Chefe 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 Inundar 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 Milhão 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 Afeiçoado 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 Val 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 Autor 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 Contato 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 Pousada 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 Febre 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 Capítulo Capítulo Chefe 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 Inundar 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 Milhão Milhão Afeiçoado Afeiçoado Val 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 Autor 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 Contato Contato Pousada 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 Febre 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 Cruz 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 Problema 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 Campo 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 Embruso 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 Guia 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 Plasão 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 Morango 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 Ansioso 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 Reclamar 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 Capitão 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 Cruz 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 Problema 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 Campo Campo Embruso 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 Guia 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 Plasão 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 Morango Morango Ansioso Ansioso Reclamar Reclamar Capitão Capitão Salve 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 Semente 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 Princípio 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 Vantagem 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 Previsão 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 Em Outro Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Com 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 Capaz 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 Acima 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 Salve Salve Semente Semente Princípio Princípio Vantagem Vantagem Previsão Previsão Conter Conter Em outro lugar Em outro lugar Com Com Capaz Capaz Acima Acima Antigo 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 Capacidade 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 Palco Além disso Além disso Além disso Além disso Presione 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 Ganhar 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 Fundição 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 Exército 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 Ganho 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 Pelosos 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 Antigo Antigo Capacidade 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 Palco Palco Além disso Além disso Pressione 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 Ganhar 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 Fundição Fundição Exército 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 Ganho 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 Pelosos Pelosos Vários 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 Depressivo 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 Esfregar 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 Horror 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 Liberdade 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 Provável 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 Paz 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 Fechares 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 A floresta 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 Vários, 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 depressivo, 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 esfregar, esfregar, horror, horror, horror. Liberdade, liberdade, provável, provável, paz, paz, fechar, a floresta, a floresta, a futuro, a futuro, medo, 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 de acordo com, de acordo com, de acordo com, de acordo com, desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, oceano, 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 informar, 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 informar. Informar, mobília, 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 honesto. 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 Sete. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Medo. Medo. De acordo com. Desenho animado. Desenho animado. Oceano. Oceano. Informar. Informar. Mobília. Mobília. Honesto. Honesto. Concha. Concha. Sete. Sete. Algum lugar. Algum lugar. Geral. 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 Preparar. 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 Preparar Entrada 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 Física 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 Aeronave 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 Acertar 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 Sofra 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 Situação Si Situação 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 Menor Consultório Geral Preparar Entrada Física Física Aeronave Aeronave Acertar Acertar Sofra Sofra Situação Situação Menor Menor Consultório Consultório Inteligente 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 Aceita 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 Corrida 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Júnior 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 Elétricum 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 Farinha 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 Tiro 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 Latido 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 Inteligente 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 Aceita 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 Corrida Corrida Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Adolescente. Farinha. Farinha. Tiro. Tiro. Latido. Latido. C. 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 Tempo. 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 Raramente. 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 Compartilhar. 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 Ordenar. 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 Altamente. 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 Através. 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 Prazer. 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 Repolho. 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 Tartaruga. 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 C. C. Templo. Templo. Raramente. Raramente. Compartilhar. Compartilhar. Ordenar. Ordenar. Altamente. Altamente. Através. Através. Prazer. Prazer. Repolho. Repolho. Tartaruga. Tartaruga. Na... Tartaruga. Ah! Tart экран.